A pílula anticoncepcional faz bem ou mal para a pele? Depende. As pílulas são geralmente constituídas por uma progesterona ou um análogo de progesterona e um análogo sintético do estrogênio etnioestradiol. E o que vai determinar se essa pílula tem um efeito benéfico ou ruim para acne é basicamente o componente progestágeno. Dentre as várias progesteronas, a gente tem pílulas com progesteronas que têm uma ação mais ou menos androgênica. E o efeito da pílula na pele vai depender dessa progesterona. Pílulas mais androgênicas, como as de levonorgestrel, por exemplo, podem ter um efeito pior na pele, do tipo aumentar a oleosidade, pode aumentar a acne. E isso, além do levonorgestrel, a gente pode observar com pílulas de desogestrel também. Por outro lado, as pílulas com progesteronas mais antiandrogênicas, por exemplo, a ciproterona ou a drospirenona ou mesmo o dienogeste, eles têm uma função de melhorar esses sintomas na pele. Então pode sim ajudar no tratamento da acne. Então, se a questão da pílula é para tratar a acne, a gente vai sempre pensar em umas pílulas com progesterona mais antiandrogênica. Lembrando que pílulas contraceptivas são contraceptivos. Se a questão toda de usar pílula foi só por tratar a acne, vale a pena sim fazer uma visita não dermatologista para avaliar outros tratamentos possíveis com menores efeitos colaterais.